Mas o Brasil canta É pura adrenalina, é pura sedução A galera se rejeita pra fazer um convocão A banda, a grafite, a raça do a galera Vem com o dia e o dia e o dia, porque o final já era Vem com todo canto, gente, de todo lugar A ficha, a alegria, se você não tem lugar Todo mundo balançando, balançando de montão Tô com a voz de coração e vem pra dar esse repão O Brasil canta A tristeza vai A galera vem Mas o Brasil canta A tristeza vai A galera vem É tão bonito quando chega o carnaval Na pipoca ou no copo A alegria é geral Suor e cerveja Carnaval em Salvador Traz do trigo velho Eu botei o meu amor Tchá, 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 é na palma da mão Tchá, 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 é na palma da mão Salvador, Bahia, Brasil Já é carnaval, diga aí, meu irmão Tchá, 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 é na palma da mão Tchá, 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 é na palma da mão Salvador, Bahia, Brasil Já é carnaval, diga aí, meu irmão É por abrir na arena, é por acendimento A galera se agita pra fazer um bobucão A banda, a grafite arrastando a galera A tristeza vai A galera vem Faz o Brasil cantar A tristeza vai A galera vem Tchá, 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 t